Mãe, meu Deus do céu! Esse cachorro é louco! Violeta, meu! Ele, meu Deus do céu! Mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sui Tchau, mãe! Cooper! Oh, Cooper, what are you doing? What is it? Cooper! 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 O que é isso? O que é isso?